Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudades daquele tempo Eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus E com essa devoção em nosso coração É que pedimos a Deus e Nossa Senhora Que toque nosso coração nesta hora Pra gente poder entender a mensagem da devoção Que cada vez que a gente crer Naquilo que Deus inspirou Através da sua unção A gente vai caminhar com os pés firmes na fé A gente vai caminhar com amor ao irmão Nossa Senhora sempre nos ensina Que quando a gente cuida das pessoas Como ela cuidou de Isabel A gente está abrindo um espaço Para que Jesus possa entrar na vida do nosso irmão Quando a gente tem cuidado com as pessoas É Deus cuidando delas através de nós Por isso estenda as suas mãos E nesse momento consagre as suas mãos A Nossa Senhora Pedindo para que ela possa te ajudar A ser mais terno A ser mais dócil Com as pessoas da sua casa Nesse momento de oração Que nós paramos pra falar com Deus Queremos entregar a nossa vida Nossa família A intercessão da mãe de Jesus Por isso se você tem na sua casa Uma situação difícil de resolver Peça a Nossa Senhora Mãezinha passa na frente Se adiante me ajude Abrindo as portas pra Jesus chegar Se você tem alguém doente Na sua família Se você está passando uma angústia Peça a Nossa Senhora a intercessão Porque ela acompanhou Jesus Desde a hora da anunciação Acompanhou os seus momentos de angústias Seus momentos de dor Em que Ele carregou a cruz E estava lá diante dEle Na hora da crucificação E ela também está ao nosso lado Quando a gente tem dificuldade Quando a gente fica desanimado Ou às vezes a gente perde a esperança Ou pensa que a maldade E a vingança Está dominando o mundo É então que entra Nossa Senhora Com o olhar singelo Com essa meiguice De uma mãe querida Que também olha pra cada um de nós E diz Meu filho, continue na caminhada Não desista da estrada Porque Jesus está conosco E Nossa Senhora Sempre nos leva pra perto de Jesus Por isso quem reza Nossa Senhora Fica perto de Jesus Vamos rezar mais um pouquinho Essa oração Junta suas mãozinhas assim comigo E vamos cantar Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Viva Nossa Senhora, Nossa Mãezinha Vamos encerrar esse momento dizendo comigo assim Nossa Senhora, passa na frente Nossa Senhora, passa Estenda a sua mão assim, você que está em casa também E diga comigo, eu vou falar Nossa Senhora Vocês falam assim, passa na frente, combinado? Nossa Senhora De novo, Nossa Senhora E ela passa mesmo, vamos aplaudir a Mãe de Jesus Nossa Mãe querida e Nossa Intercessora Eu quero mais uma vez mandar um alô especial Para os meninos lá de Braslândia Que vieram aqui hoje no nosso programa E tem muita gente assistindo nós aí O Padre Luiz Gonzaga na Paróquia São Sebastião E todos ali de Braslândia e também do Santuário Menino Jesus de Praga E vocês aqui, essa plateia linda Obrigado pela presença, Deus abençoe Um beijo O povo também do Núcleo Bandeirante Que veio Minhas amigas da Taguatinga Ali a Lorena, mas a Oceadora e a Rosilda Um beijo no coração As meninas também lá do INCRA 7 Que vieram aqui É uma alegria Quando você quiser vir participar do nosso programa É só entrar lá no site do Padre Periquito Arroba Padre Periquito Oficial, tá bom? Gente, vamos então preparar a nossa água Vamos virar aqui nosso olhar Para a imagem de Nossa Senhora Convido você a ficar em pé Estender a sua mão Aqui a imagem De Nossa Senhora da Penha Você que está aí em casa também Estenda a sua jarra d'água Vocês que estão aqui Que está com garrafinha d'água Estenda a sua jarra d'água Estenda a mão em direção A imagem de Nossa Senhora Hoje nós vamos pedir A intercessão de Nossa Senhora da Penha Estamos falando da Romaria De Nossa Senhora da Penha De Guarinos, Goiás Falamos o programa inteiro sobre isso Convidando você para vir conosco Para Guarinos Na Nossa Romaria que está chegando E vamos pedir a intercessão Você que precisa de uma graça Pela intercessão de Nossa Senhora Estenda agora a sua mão E peça Mãezinha Eu preciso de uma intercessão especial Eu preciso de uma graça especial Para a minha vida Oh Mãe querida Por isso eu estendo a minha mão Eu estou meio triste Meio desanimado Mas eu quero testemunhar O milagre alcançado Pela sua intercessão E por isso eu te digo Fala agora para Nossa Senhora O que você precisa na sua vida Na sua família E ela vai passar na frente E vai interceder a Jesus Por você e por sua família E pedimos pela intercessão De Nossa Senhora A bênção Sobre esta água Que o uso dela Você também pode dar esta água De fé em Guarinos Goiás Vamos lá Louvor à Virgem Antes de eu cantar Oh Virgem Mãe Virgem da Penha Reina Amorosa Sobre Goiás E você também pode poder dar esta água Escravos somos o teu amor Viva Nossa Senhora da Penha Deus que olha vocês e até o próximo programa Firmo o golpe Firmo o golpe